Olá, mais médicos. O presidente Lula sancionou hoje a lei que amplia em 15 mil o número de médicos atuando na atenção básica do SUS, principalmente em regiões de maior vulnerabilidade. Com essa medida, o governo quer garantir o acesso à saúde para mais de 96 milhões de brasileiros. Esse ato hoje, ele é na verdade a afirmação de que nesse país, definitivamente e para sempre, o dinheiro que se coloca na saúde não pode ser visto como gasto, mas tem que ser visto como investimento. E amanhã, o presidente Lula embarca para a Bélgica, onde participa em Bruxelas, do encontro de cúpula entre CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e União Europeia. O governo federal entregou um novo sistema de bombas para moradores do município de Salgueiro, em Pernambuco. A estrutura faz parte do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco e estava paralisada desde outubro de 2022. Com a volta do bombeamento, a programação é reestabelecer o nivelamento de água do reservatório de Negreiros, em Pernambuco, depois o de Milagres e o de Jati, no Ceará. Os investimentos no sistema de bombas chegaram a mais de 2 milhões de reais. Ontem à noite, o presidente Lula participou em Brasília do Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Até domingo, os jovens participam de debates, grupos de discussão e atos políticos, além de atividades culturais. O encontro contou com a participação do ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Lula afirmou que voltou para que a juventude tenha esperança, empregos e futuro. Oportunidade e justiça social na pós-graduação. Começam amanhã as inscrições para o programa de políticas afirmativas e diversidade do Ministério da Educação. Ao todo, serão investidos 45 milhões de reais na iniciativa em 5 anos. O objetivo é apoiar a formação e capacitação de estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e estudantes com deficiência. O prazo para se inscrever vai até 25 de agosto. Confira mais detalhes em gov.br.mec. E começa na próxima segunda-feira o programa Desenrola Brasil do Governo Federal, que vai possibilitar a renegociação de dívidas e tem o potencial de beneficiar até 70 milhões de pessoas. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Tchau!